A gente queria descer, mas acho que esse não é o lugar certo não. Tem não, só se subir ela aí de novo, não vai ter adiantado nada. A gente tem um medo, mata? Não, não vai ter adiantado nada. Tô vendo uma pistazinha aí, tô vendo outro caminho ali. Aí vai dar outro lugar, né? Subir não vai adiantar nada, a gente já não deu a volta? Melhor subir de volta aqui e reto. Bora voltar então. Deixa eu olhar aqui o... Ô bicho, olha em uma sombra, velho. Bora aí essa porra só pela aventura. Só pela diversão, forfão. Por isso que é bom ter equilíbrio. Tudinho isso aqui, sem botar o pé no chão. Com emoção e sem emoção. Com emoção. Esse bicho é doido. Ai, 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 ai. Caralho, velho. Caralho, velho. E aí, ai, 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 Vamos lá. Já desceu da moto, Humberto. Será que vai por aqui por meio? Ô, Humberto! Passa por aqui. Não dá, tá travada. Vamos, Humberto. Tem uma trilha aqui, tu viu? Não. Não. Deixa eu subir isso aqui. Dá pra subir. Olha aí. Vai ficar fácil. É. É. O bondadeiro é que é leve, eu quero ver a minha quando for pesada pra segurar nessa porra O bondadeiro é que é leve, eu quero ver, eu quero ver O bondadeiro é que é leve, eu quero ver O bondadeiro é que é leve, eu quero ver O bondadeiro é que é leve, eu quero ver O bondadeiro é que é leve Caralho vei, sufoco O bondadeiro é que eu quero ver Eu quero ver